O caminho para Irineópolis eu conheço bem. Também conheço a realidade de cada município. Estou sempre presente e trabalho por você. Por isso, me tornei municipalista por convicção. Assista e compartilhe o vídeo que fiz da sua cidade. Peço o seu voto. Deputado estadual, vote Marcos Vieira. Vote 45699. Muito obrigado. O Planalto Norte de Santa Catarina também foi cenário de uma das mais importantes batalhas brasileiras. Irineópolis era uma região requerida pelo Paraná na Guerra do Contestado. Até hoje, a casa do pacificador político desse conflito é mantida como museu. Outra atração é a balsa de tração manual, preservada pelo município. O passeio permite chegar no Paraná, do outro lado do rio Iguaçu, e apreciar as belezas naturais. O portal das esculturas homenageia os fundadores. A economia da cidade tem como base o cultivo de fumo. Irineópolis, orgulhosamente catarinense. Música 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 Música